DJ Gustavo E aí, gurus, é da Moriçoca, dos caras, é do Cézinha, dos caras do Comércio de Frutas, ó, as gradinhas top, as gradinhas, eles balderam, eles vão buscar menos e amanhã a gente vai descarregar o meu, uma balde a carga pra eles, que eles vão fazer umas entregas amanhã, aí o outro mercedão deles, acho que é só pra depósito, aí ó, só esperar, daqui a pouco encostar aqui na sombra e descansar, aí dormir e já era. Aí, gurusada, bom dia, bom dia, mostrando pra vocês aí, ó, como é que funcionam as carradas no Cézinha, descarregamos a melancia ali naquele box, fomos lá, pesamos de novo o caminhão vazio com a palha e algumas melancia pra descarte, que é melancia que quebrou, melancia podre, coisa assim, tamanho, ó, tirar a palha aqui, né, e depois dar uma varridinha no caminhão e tá pronto pra próxima carrada. Tá pronto pra próxima carrada, segunda-feira já vamos atrás da próxima carrada, temos uma carrada dali meio que certa, vamos ver se vai dar certo pra uma carregação da feira cedinho, e é isso aí, gurusada, mostrando o dia a dia, da correria na estrada, o que a gente faz, o que a gente não faz, como que a gente faz, né, e é isso aí, bora. Então tá, gurusadinha, bom dia, bom dia, já é meio-dia de domingo, tamo aí esperando carga aí, tamo aí com a gurusada, ó, Felipe aí do Atego, viu, um Ategão, e o nosso amigo, agora até me esqueci, o apelido dele é seco, o caminhão branco aí, ó, um Atego branco, tamo aí já se preparando pro almoço, né, preparando pro almoço aí, ó, mexendo aí, tem um, tamo descongelando um coraçãozinho aqui, ó, tem uma carnezinha aqui, começando, deixei, ó, acendendo fogo aí que tá difícil, né, tamo aí com o Felipe aí lá de pastores, e o seco lá do tal do lindo e belo videira, Santa Catarina, e ele não é de pastores, galera, é de torres, de torres, viu, tamo aí, bebendo uma cervejinha e se, esquecendo os problemas, né, gurusada, esquecendo os problemas, amanhã vai ver se ir pau pra casa, né, os gurus tão sem carga, né, tão quase chorando aqui já, ó, o mundo tá tocando, ó, Deus do livro, hein, amanhã parece uma perfeita, né, bora então, tá, gurusada, amanhã nesse filme aí mais aí pra vocês, bora. Bom dia, bom dia, gurusada, segunda-feira já, deixamos por ir lá no Seasa, tamo indo em busca da nossa carga aí, tamo indo em busca do Salmerado dos Campos aí, bora lá carregar, sempre tem poucos carregos pra ir lá, mas vamos ir lá, né, tem carga, é mais ou menos, vamos lá, né, bora lá, tem a segunda-feira, acabou a moleza, trabalhar e bora que bora, gurusada, bom dia pra todo mundo aí, vamos que vamos. Então tá a cruzadinha, bora, que bora, caminhão atado, enlonado, pronto pra viagem, só esperando as malta aí, olha aí, amor e line, amor e line, carreginha leve aí, deve ter dado aí em torno aí de uns, acho que 4 mil quilos, 3 mil quilos, depois vou pegar a nota, vamos ver, é elevadora, carrega de elevadora, é levezinha, vamos esperar aí pra sair a nota então e acelerar o carro. E é isso aí, gurusadinha, vou lá pro tal do Tramanda aí, vamos ver se a gente aproveitar isso aí, acho que é antes do meio-dia, se Deus quiser, acelerar o carro pra ver se paremos lá em Curitiba só e depois descemos correndo tudo até o Tramanda aí, ver se cheguei uma manhã lá em Tramanda, depois é descarregar, né, adiantar a semana. E é isso aí, e pra quando a gente sair daqui, vamos filmando mais pra vocês, pose. Olha, gurusadinha, amor e só que tá ali carregado, né, tava dormindo, aí olha aí a sua joia, chegou a sua joia aí pra carregar aí, ó, senhorzinho, tô mandando ajuda pra ele atar o caminhão, pensa gente boa, senhorzinho, olha a coisa linda, até parece o caminhão do amigo meu lá do Rio Grande do Sul, 1113, só que o dele é no baú, né, olha que coisa rara. E é isso aí, gurusadinha, vou meter a mão ali e ajudar o velho, que top. Olha a sala na guarda aí, sentadinha aí, ali na rede agora começou a pegar sol ali, ó, começou a pegar sol aí e começou a ficar abafado. Terminamos de atar o caminhão do senhor ali, 62 anos, 62 anos aí, ó, senhorzinho, lá do BH. E aí, olha, os caminhões tudo carregados, só esperando, só esperando a nota pra poder ir embora. É que demora um pouco a nota, né, mas daqui a pouco a gente pega a nota e pau. Cruzada desde as 8 horas da manhã, 6h30 agora saiu a nota aí, ó, e os lacros, uma lacra na carga, vamos se botar, vamos se botar. Então tá, gurusadinha, boa noite aí, chegamos aí no Juninho aí, depois, um pouquinho antes de chegar no Curitiba, aqui no Poço Juninho pra abastecer, encontrei uma maldita, encontrei uma maldita, a maldita da Tereza Cristina, olha aí, ó. O homem tá dando um trato, né, tá com tempo, eu acho, tá com tempo? Não, o caminhão, eu vou ficar até com vergonha, né, a sujeira que tá no meu caminhão, né, ó a sujeira que tá no meu caminhão. O homem tá lavando, né, tá doido. Esse é o Rafael, o temido da Tereza Cristina, cruzada, aí ó. Dando um grauzinho na máquina, lá de Caxias, né, cruzada, quer dizer, lá de vacaria, né, gringo, né, tem que andar sempre limpinho, né, é assim, não adianta, né. A minha carinha não põe molhar, né, cruzada, então quando eu chegar em casa eu vou dar a lavar, né, porque, meu Deus do céu, tem até bosta de cavalo e vaca aí, ó, quando eu entrei lá na roça, lá, aí ó. Então tá, cruzadinha, vamos pagar o diesel, acelerar, deixar o Rafael lavando aí, porque o trem não pode parar. Aí, cruzadinha, boa noite, boa noite, agora são 3h29 da manhã, ó o comboio doido aí, ó. Nosso amigo Paulo na frente aí com o cargo, quer dizer, com a Tego no Sizer, e atrás de nós ali o outro rapaz da firma ali, amigo do Paulo ali, com os conhecidos da estrada aí, e colega do Paulo de firma, o comboio, o comboio, o comboio do, da madrugada lá, o outro rapaz. Nós estamos indo aí, eu e o rapaz tava mais leve e o Paulo tá mais pesado mais na frente, né, e daí quem, né, quem tá mais leve bate marcha e deixa o rapaz mais pesado na frente. E assim a gente vai, e assim a gente vai indo, cruzado, assim a gente vai. Então tá, vamos filmando aí, ó, a correria da madrugada aí pra vocês, positivo, ó. É isso aí. Olha aqui, amanhecer, cruzada, isso aqui não é pra qualquer um, isso aqui não é em qualquer janela do escritório que tu vê, hein, cruzada. Aí, ó, isso aqui amanhã acelerando, acelerando. Eu, lá na frente do cargo, ali atrás do Paulo ali, ó, no Tego azul, e o couro tá comendo e ninguém tá vendo, o couro tá comendo e ninguém tá vendo. Bora que bora. Nós continuando pega, nós continuando pega.